Tem que começar em algum lugar, tem que começar alguma hora, que lugar melhor que esse, que momento melhor que agora? A dinamite é nosso melhor símbolo. Expande-se. Só destrói porque se expande. E assim também é o pensamento. O cérebro do homem é uma bomba. Precisa explodir, ainda que arrebente todo o universo. O cérebro do homem é uma bomba. O cérebro do homem é uma bomba. O cérebro do homem é uma bomba.